Quero convidar você a, vamos ficar em pé, fazer a leitura bíblica, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler até o verso 11, 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 até o 11, se nos diz a palavra do Senhor, irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenhais crido em vão, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, portanto seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim Cristos, Senhor nós estamos dentro da Tua Palavra, igual iremos meditar Senhor e te pedimos que Teu Espírito nos traga enterimento e ardor ao nosso coração por essa verdade revelada a nós, e assim nos prepara Senhor para daqui a alguns instantes podermos chegar à Tua mesa e celebrarmos a morte, a ressurreição e a esperança da vinda do Senhor, assim nós te oramos, no nome de Jesus, amém pode sentar irmãos antes de nós olharmos esse texto propriamente dito, eu gostaria de fazer aqui algumas poucas considerações mais importantes para a nossa vida, quando nós falamos o termo ou a doutrina da ressurreição do corpo, isso é diferente de dizer que cremos na existência pós-morte envolve a existência pós-morte, mas é muito mais do que isso, nós não podemos associar simplesmente a doutrina da ressurreição do corpo com a crença na existência pós-morte, por quê? Porque há muitas religiões e seitas que creem na existência pós-morte, o catolicismo romano, o judaísmo, uma área dele, o espiritismo e tantos outros ismos que tem por aí, creem uma existência pós-morte, mas isso não significa necessariamente que eles creem que o corpo será ressurreto, que este corpo aqui, ele será ressurreto, então é importante nós pensarmos nisso, porque às vezes quando nós ouvimos algumas coisas, até propaganda ou até algum filme, novela até, que passa algo que fala a respeito de uma existência pós-morte e às vezes nós somos inclinados a pensar que eles também creem na ressurreição do corpo e não é, apenas é um estado de vida existente pós-morte da parte imaterial do homem, da sua alma ou do seu espírito, então crer na ressurreição do corpo é diferente de crer na existência pós-morte, uma outra consideração é que ressurreição é diferente de reencarnação, algumas dessas religiões e seitas que nós citamos aqui, que creem na existência pós-morte, creem em algum tipo de reencarnação, no sentido de que, por exemplo, algumas como o espiritismo, creem que a pessoa volta, ou do estado evoluído, porque se foi bom nessa encarnação, na reencarnação ela volta no estado evoluído e vai se reencarnando e se evoluindo cada vez mais, mas observe, sempre volta a ter um corpo limitado, sempre volta a ter um corpo sujeito mais uma vez à morte, ou então se reencarna para ter mais uma chance de melhorar aquilo que fez e então se reencarnar evoluído, mas não se trata aqui de uma ressurreição de um corpo ou do mesmo corpo glorificado e não mais sujeito à morte, continua o corpo sujeito à morte mesmo reencarnando, 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 ou então como no budismo reencarna-se, não foi uma boa pessoa, se reencarna em algum tipo de inseto, por exemplo, e se você for uma boa pessoa você se reencarna em algum tipo de príncipe, de rei, algo desse tipo aí. Então você observa que apesar de falar de uma existência pós-morte, apesar de uma existência mais uma vez aqui física, mas não é a mesma coisa de reencarnação, de ressurreição porque a pessoa se reencarna, não ressuscita, ela volta à vida física mais uma vez, mas continua sujeito às limitações sujeita aos sofrimentos, sujeita ainda à morte. Isso não é a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Alguns pensam ou melhor, não pensam, apenas eles creem que não há nenhuma existência pós-morte. Encerrou aqui, morreu, morreu, acabou, morreu, não tem juízo final, não tem céu, não tem inferno, não tem nada disso aí. O homem a partir da sua morte ele deixa de existir. Esse é um problema muito sério, porque a própria nossa própria natureza, ela clama por uma existência pós-morte, porque se nós existirmos apenas para esse tempo, então para que existirmos? Se a gente só vive para nascer, crescer, conquistar, conquistar, lutar, lutar e morrer e tudo ficar e não ter nada depois, então que vida mais mal vivida, como diz uma música de João Alexandre. Então a própria existência humana, a própria natureza humana, ela clama uma continuidade da existência humana, mas muitos não creem que há uma continuidade, muito menos que haja uma ressurreição. Os gregos, por exemplo, eles não criam na ressurreição do corpo. Para eles, o pensamento básico é que a alma, ou espírito, que é o nosso verdadeiro eu, está preso ao corpo. O corpo é como se fosse a sepultura, o sepulcro do nosso verdadeiro eu, que é o espírito. E quando a morte chega, então essa alma, o espírito, ela então é livre. Então, não há espaço para a ressurreição, porque seria voltar ao cativeiro, voltar a estar preso novamente. Por isso que Paulo, quando chega lá em Atenas, e ele começa a pregar entre os filósofos lá no Areópago, quando ele introduz a mensagem da ressurreição de Cristo, há um certo alvoroço, há um certo desconforto entre aqueles homens, porque Paulo começa a discursar entre eles, Paulo conquista o auditório, que são os filósofos, Paulo fala de poesia grega, ah, ele sabe poesia grega, ah, Paulo está falando em grego clássico, olha, esse camarada, ele é conhecedor, e eles começam a ouvir, Paulo começa a falar de Cristo, ok, mas quando Paulo introduz a verdade de que Cristo morreu e ressuscitou, opa, aí já não dá mais. Então, o texto nos vai dizer, em Atos, que muitos, a partir desse momento, quando Paulo fala da ressurreição de Cristo, então muitos saem porque não creem na ressurreição. Outros, a partir do argumento de Paulo, eles já ficam pensativos e dizem assim, Paulo, vamos fazer o seguinte, sobre isso nós vamos conversar novamente em um outro momento. Mas louvado seja o nosso Senhor, que a palavra de Deus nos diz, que muitos também ali creram. Houve rejeição? Houve sim. Houve dúvida e não aceitação imediata? Sim. Mas houve sim a aceitação da pessoa de Cristo e da sua ressurreição. Quando Paulo está escrevendo essa carta aqui aos coríntios, lembremos-nos que a cidade de Coríntio era uma cidade grega. E, por ser uma cidade grega, tem a influência sobre esse pensamento grego de que não havia ressurreição. E parece-nos que, de alguma forma, a igreja lá em Coríntio estava sendo influenciada, influenciada por esse tipo de pensamento. Por isso que Paulo escreve nessa carta, este capítulo tão longo, na verdade, é o trecho mais longo que nós temos no Novo Testamento, que discorre a respeito da ressurreição de Cristo. Daí você vê a seriedade e a gravidade deste assunto na igreja lá de Coríntio. Provavelmente, alguns irmãos estavam desanimados na fé, desanimados no serviço. Por quê? Porque, se não há ressurreição, por que eu estou trabalhando tanto para Cristo? Se não há ressurreição, para quê? Vamos, eu vou contextualizar para os nossos dias. Se não há ressurreição dos mortos, então por que eu estou aqui domingo pela manhã? Se eu vou trabalhar para um Cristo do qual eu vou morrer e deixar de existir, por que ficar trabalhando para Cristo? Por que orar? Por que ofertar? Por que evangelizar? Por que fazer missões? Por que tanto esforço na vida cristã? Se no final, todos nós vamos morrer e não vai haver ressurreição. Então, muitos irmãos estavam sendo influenciados por esse tipo de pensamento grego, que não havia a ressurreição dos mortos, não havia a ressurreição do corpo, e por isso estavam desanimados. É por isso que, no final do capítulo, se você vai lá para o versículo 58, que nós, muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, o tiramos do contexto, porque olha o que diz, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Paulo, de forma alguma, estava aqui pensando em galardão ou recompensa no trabalho. Nós usamos com esse propósito, não é verdade? Quando a gente quer dar um versículo para alguém que tem trabalhado na casa do Senhor, liderando algum departamento, liderando o povo de Deus, e nós usamos esse texto como um texto de encorajamento. Ah, eu quero deixar para a meditação do irmão, da irmã. Sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. E, de fato, irmãos, não é vão. Mas a gente usa esse texto fora do contexto. Contexto não é nenhuma palavra de encorajamento, a recompensa ou galardão, apesar que há outros textos que há, mas esse não. Por que Paulo está dizendo aos irmãos que eles devem ser firmes e constantes? Primeiro porque eles estavam desanimados no serviço. E por que ele está dizendo isso? Por causa da ressurreição de Cristo. E por causa da ressurreição de Cristo, a certeza também de que iremos ressuscitar. Aqueles que morrem em Cristo, ressuscitarão com um corpo glorificado, semelhante ao Senhor. Então, é isso que Paulo está argumentando em todo esse capítulo para dizer no final. Olha, porque Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. E aqueles que não morreram, ou não morrerem quando ele voltar, terão um corpo glorificado, assim como aqueles que morreram. E a morte vai ser definitivamente derrotada. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes. Não examinem-me. Então, é esse contexto aqui que Paulo está a nos escrever. Paulo, ele argumenta muito bem. E de forma belíssima, todo esse capítulo, e lógico, nós não vamos vê-lo todo, mas queremos meditar com os irmãos desse primeiro trecho aqui. O versículo 1 até o versículo 11. Quando Paulo vai nos trazer provas da ressurreição de Cristo. Provas da ressurreição de Cristo. A primeira prova que Paulo traz aqui é a prova bíblica. A prova escriturística. que se encontra aqui no versículo 3 e 4. Mas antes, o versículo 1 e 2, Paulo faz como se fosse uma introdução. Veja o que ele diz. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perceberais. Então, Paulo está aqui já informando àqueles irmãos e a nós, que aquilo que ele vai descorrer sobre a ressurreição não é nenhuma nova doutrina. Não é nenhuma novidade. Porque ele diz, venho lembrar-vos. Então, eles sabem. Lembrar-vos o evangelho. E quando nós falamos de evangelho, quando você vai ver a teologia de Paulo, o evangelho não é só a proclamação, mas o evangelho é o próprio Cristo e a sua obra. O Cristo, Deus, homem, que morreu por nós e ressuscitou. Isto é o evangelho. O evangelho é uma pessoa que é Cristo Jesus e sua obra. Então, Paulo está dizendo aqui, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, no qual recebeste e no qual ainda perceberais. Observe os verbos que Paulo usa aqui. Anunciar. Ele anunciou. Os irmãos receberam e estão perseverando. Então, essa doutrina da ressurreição, Paulo está dizendo assim, eu penso nele que ele está dizendo assim, eu estou admirado com vocês. Como é que vocês estão deixando ser influenciados por esse pensamento que não há ressurreição? Porque eu já vos ensinei e vocês receberam e creram e perceberam nessa doutrina. Versículo 2, por ele também, por esse evangelho que foi anunciado que eles receberam, vocês são salvos. Lembre-se que o evangelho é Cristo e sua obra. Vocês são salvos por esse evangelho. se retiveres a palavra tal como vula preguei, a menos que vocês tenham crido em vão. Então, Paulo está dizendo assim, olha, se você crer de verdade quando estivemos aí e pregamos o evangelho, então, por esse evangelho você está salvo. a não ser que você não tenha crido verdadeiramente. Foi só aquele momento, ah, você fez uma decisão e tal. Então, você realmente não está salvo porque você não creu também de verdade. Mas aqueles que receberam aquilo que foi anunciado, que é o evangelho, e perceberam e estão nesse evangelho, esses estão salvos. Feita essa introdução aqui, Paulo, então, parte para o primeiro argumento da ressurreição de Cristo. A prova da ressurreição de Cristo que nós chamamos aqui de prova escriturística ou prova bíblica. Versículo 3 e versículo 4. Olha comigo. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Lembra dessa expressão que está lá no capítulo 11, na ceia? Paulo usa essa mesma expressão aqui. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras. Eu gostaria que a igreja leia esse versículo 3 e o versículo 4. Juntos? 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 Paulo nos mostra aqui que a morte de Cristo não foi uma casualidade do destino, não foi um azar de Cristo, não foi uma vontade romana nem dos judeus, mas a morte de Cristo foi o cumprimento profético da sua morte. é bem provável que Paulo tenha em mente por exemplo o texto de Isaías 53 ele foi transpassado por causa das nossas transgressões morrido por causa das nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras nós fomos sarados nenhuma beleza vimos para que o desejássemos Isaías está profetizando a morte do Messias a morte do Cristo pelo menos setecentos anos antes e com uma riqueza de detalhes que se cumpriu literalmente na pessoa de Cristo então veja que Paulo está dizendo que a morte de Cristo ela é uma uma manifestação cumprimento profético e não uma casualidade de um destino foi planejado por Deus na eternidade a morte do filho foi anunciada no tempo a morte do filho e no tempo foi cumprido a morte do filho não é só uma questão de fato histórico mas acima de tudo é um cumprimento profético mas daí Paulo bate para o seu assunto é ressurreição lógico para ele falar da ressurreição ele tem que começar pela morte então ele começa dizendo o que? Cristo morreu segundo as escrituras mas olha ele segue dizendo e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras então da mesma maneira que a morte de Cristo não foi uma casualidade do destino não foi um azar não foi uma coincidência uma decisão humana assim também a ressurreição de Cristo é um cumprimento profético que vem desde o antigo testamento é bem provável aqui que ele tenha por exemplo em mente salmos capítulo 16 a passagem como alguns comitaristas colocam de Jonas lá no grande peixe que fica depois de três dias Jonas é lançado apesar que é um certo não há um consenso nesse ponto mas pode ser aquilo ali ser um tipo justamente da obra e da ressurreição de Cristo enfim Paulo está nos mostrando que a ressurreição de Cristo não é uma coincidência é um cumprimento profético isso já nos dá a certeza e a garantia do que nós temos em mãos irmãos é a pura verdade e você pode confiar neste livro porque ele não falha passarão os céus e a terra mas as palavras do Senhor não vão de passar elas cumprem-se literalmente então o primeiro argumento de Paulo é escriturístico bíblico se nós estivéssemos conversando com Paulo eu digo isso aos meus alunos lá em seminário converse com Paulo que ele conversa com você então se estivéssemos aqui Paulo presente entre nós e ele e estivéssemos fazendo a seguinte pergunta Paulo fala da ressurreição de Cristo ele ia dizer assim eu quero dar uma prova primeira prova da ressurreição de Cristo é que a sua morte e a sua ressurreição cumprem literalmente as profecias do antigo testamento cumprem literalmente as profecias bíblicas mas talvez houvesse algum é alguém que catucasse um pouco mais Paulo e dissesse assim tá Paulo mas isso não é suficiente na verdade irmãos isso já é suficiente tá mas Paulo ele vai além ele já parece-nos que ele já tem em mente alguém que vai dizer assim mas Paulo isso é pra quem crê lá quem crê na antigo testamento pra quem crê na bíblia e quem não crê como é que vai ser que argumento você daria que prova você daria de que ressuscitou e aqui que entra em mãos a segunda prova da ressurreição de Cristo que nós vamos chamar aqui de uma prova judicial primeira prova da ressurreição de Cristo do corpo de Cristo glorificado é uma prova bíblica Cristo cumpriu as profecias do antigo testamento sua morte e ressurreição segundo é uma prova judicial porque olha comigo versículo 5 até o versículo 8 e apareceu a Cefas Pedro no caso e depois aos doze depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez dos quais a maioria sobrevive até agora porém alguns dormem depois foi visto por Tiago mais tarde por todos os apóstolos e ao final depois de todos foi visto também por mim como o que por nascido fora do tempo quando nós pensamos no direito e aqui o cenário aqui é um tribunal e não um laboratório quando nós falamos aqui de prova da ressurreição de Cristo não é uma prova de científica do qual você vai pegar o corpo de Cristo ou que poderia ser pego o corpo de Cristo e iria examinar e chegasse a conclusão de que realmente ele ressuscitou a prova aqui que Paulo está tratando não é uma prova científica é uma prova judicial por exemplo quando se abre um processo se abre um processo e o juiz ele requer uma prova para que aquele processo prossiga e ele possa então dar a sentença isso que nós chamamos de prova judicial então pode ser um objeto pode ser no caso vamos contextualizar aqui né pode ser a filmagem o cara cometeu o crime não sabia se estava sendo filmado está aqui a prova então é solicitado uma prova e é dada uma prova uma das provas judiciais é justamente o testemunho não tem filmagem não tem nada mas alguém viu alguém pode confessar e dizer assim ó foi fulano e tal isso 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 então vai servir como testemunha eu penso que aqui alguns já serviram como testemunha de acusação ou de defesa e é interessante irmãos que se em nossa época a testemunha tem grande valor e tem valor de prova judicial muito mais na época de Jesus eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso e aí eu encontrei o seguinte a prova é o principal instrumento para que seja possível propiciar pleno convencimento ao juiz acerca dos fatos provar é demonstrar a efetiva ocorrência do que ocorreu as espécies de prova são apresentadas expressamente em nossa legislação processual são olha a primeira prova depoimento pessoal testemunho confissão prova documental etc e quando você vai para a nossa legislação nosso tempo aqui olha o que diz o número de testemunhas arroladas para um processo para convencer um juiz dos fatos não pode ser superior a 10 sendo 3 no máximo para prova de cada fato veja tem um fato o juiz diz assim olha eu quero para eu dar prosseguimento o processo e julgar eu preciso de provas tem prova material tem filmagem não mas tem testemunha ah eu vou trazer aqui 10 testemunhas ele vai dizer assim não precisa eu preciso só de 3 desde o antigo testamento a lei de Moisés já dizia isso pela palavra de 2 ou 3 testemunhas precisa de 3 testemunhas mas eu tenho 10 aqui não precisa 3 testemunhas já basta irmãos se hoje aqui nosso tempo 3 testemunhas já basta naquela época como eu disse agora há pouco o valor da testemunha era muito muito maior se Paulo estivesse dentro de um juiz se um juiz estivesse assim Paulo prove que Jesus ressuscitou ele ia dizer assim olha havia uma profecia de Isaías e se cumpriu havia uma profecia tal e se cumpriu sim Paulo tudo bem você está falando da sua religião eu quero testemunhas eu quero uma prova cabal não quero só que foi escrito Paulo diria mais ou menos assim eu estou criando aqui um cenário ok excelência se o senhor quer uma prova vou chamar Cefas Pedro vou chamar os 12 apóstolos ah mas esses 12 aí andavam com ele certo eu vou trazer mais 500 irmãos serve de testemunha baixou 3 serve de testemunha 500 irmãos e que não viram assim um aqui outro aqui não juntos viram será que a ressurreição de Cristo seria uma mentira tão bem contada que 500 pessoas conseguiriam manter essa mentira uniforme em nenhum momento vacilar é para ser uma mentira muito perfeita irmãos não dá para combinar uma mentira com tanta gente e dá certo alguém vai abrir o bico alguém vai e como essas testemunhas seriam dispostas a morrer por uma mentira que criaram porque você ser enganado e morrer por um enganado é uma coisa agora você criar a mentira e morrer por causa dessa mentira aí já é outra coisa então a primeira prova da ressurreição de Cristo é que Cristo ressuscitou cumprindo as escrituras é uma prova bíblica segunda prova é uma prova judicial Paulo vai nos trazer aqui pessoas relatar pessoas que viram o Senhor e ele mesmo se coloca como testemunha depois de todos eu também vi o Cristo ressurrei nos lembremos que quando ele está na estrada de Damasco lá em Atos diz que uma forte luz apareceu diante dele mas quando ele está diante de Agripa ele explica melhor aquilo ele diz assim o Senhor Jesus que me apareceu cujo resplendor era mais forte que o sol ao meio dia então era o Senhor em glória aparecendo a Paulo agora um detalhe aqui irmãos eu vou fazer agora um teste bíblico teste bíblico vamos ver quem foi a primeira pessoa a quem Jesus apareceu vou até tomar uma aguinha enquanto vocês estão pensando vou melhorar quem foi a primeira pessoa e as primeiras pessoas a quem Jesus apareceu eita quem foi gente é para trás da ponta da língua lá meus embaixadores minhas mensageiras Maria Maria Madalena e as mulheres foram as primeiras a verem o Senhor Jesus Pedro viu depois os apóstolos viram depois Tomé viu depois os outros irmãos viram depois e Paulo bem depois mas você já observou aqui olha apareceu a Cefas aos doze 500 irmãos Tiago e depois por mim cadê as mulheres por que Paulo não relata aqui as mulheres alguns cometeres se colocam da seguinte forma no tribunal grego o testemunho das mulheres não eram aceitos não se considerava o testemunho de uma mulher só dos homens Paulo lógico guiado pelo Espírito de forma também sábia não coloca aqui os nomes das mulheres isso de forma alguma invalida viu irmãos de forma alguma invalida o o testemunho das mulheres mas Paulo está escrevendo para um público grego e sabe que se ele coloca aqui ela foi visto por Maria Madalena Joana a mãe não conta Paulo testemunho de mulher não conta do que no tribunal então tá bom então ele tira as mulheres e coloca o que os homens se é o testemunho que vale de homens está aqui Cefas os doze Tiago e depois por mim veja como o Espírito Santo ele é sábio e vai guiando Paulo nos seus escritos você tem uma prova bíblica da prova da ressurreição de Cristo você tem uma prova judicial mas também irmãos você vai ter aqui nesse texto Paulo vai nos trazer uma prova existencial experimental por que? note que no final do versículo 8 Paulo vai dizer que ele também é testemunha por fim apareceu também a mim como um que nascido fora do tempo por que fora do tempo? porque ele foge o padrão todos viram Jesus imediatamente a ressurreição Paulo vai ver bem posteriormente mas agora Paulo está testemunhando não de forma agora bíblica não de forma judicial mas testemunhando relatando a sua própria experiência com aquele que ressuscitou dentre os mortos se você não está lembrado lembre-se que Paulo outrora Saulo ele era fariseu e fariseu zeloso e uma das doutrinas fundamentais do farisaísmo era justamente a ressurreição dos mortos os fariseus criam que haveria a ressurreição dos mortos mas quando? no último dia então Saulo como fariseu zeloso pela doutrina de que a ressurreição só acontece no último dia não suportou ouvir aqueles cristãos dizendo que esse tal de Jesus ressuscitou e está vivo e andou entre eles não, não, não isso não pode isso perverte a doutrina então Saulo furioso ele começa então a perseguir os cristãos prender os cristãos autorizar a morte de Estevão por exemplo até que a sua doutrina farisaica literalmente cai por terra quando Cristo aparece diante dele ressuscitado literalmente a teologia de Paulo cai por terra porque ele não cria que alguém poderia ressuscitar antes do último dia e esse tal de Jesus que dizem agora aparece diante dele não apenas ressurreto mais glorioso do qual ele não suporta e cai diante do poder dele e é tão forte que as palavras de Jesus já vão certeiras no seu coração Saulo Saulo por que me persegues Senhor quem és ele já vai se rendendo Senhor eu sou Jesus a quem tu persegues mas peraí Paulo estava perseguindo a Jesus sim ao perseguir a igreja de Cristo ele estava perseguindo o próprio Cristo mas aquele encontro com o Cristo ressurreto mudou a vida de Paulo transformou a vida de Paulo ele já naquele momento ele já não era mais o mesmo e observe que Ananias tem dificuldade de ir aonde está lá onde Paulo está mas a palavra de Cristo ele vai me servir de testemunha entre os gentios e aqui Paulo agora dá o último testemunho última prova da da ressurreição de Cristo falando da sua própria existência da sua própria experiência melhor dizendo olha aqui o versículo 8 em diante afinal depois de todos foi visto também por mim como um nascido fora do tempo porque eu sou o menor dos apóstolos pois não sou não sou digno de ser chamado apóstolo pela razão de que persegui a igreja de Deus observe que Paulo reconhece a sua indignidade o seu pecado ele sabe que ele não é digno de ser chamado apóstolo porque ele perseguiu a igreja de Deus mas ao ao se deparar com o Cristo ressurreto na estrada do Damasco esse Cristo ressurreto o transformou e mesmo ele sendo indigno o fez agora apóstolo de Cristo apóstolo dele mesmo do Senhor Jesus versículo 10 mas pela graça de Deus eu sou o que sou e a graça que me foi concedida não foi Ivan antes trabalhei muito mais do que todos eles eles quem está servindo aos apóstolos todavia não mais eu mas a graça de Deus em mim você não observa mais aqui aquele Paulo ou aquele Saulo que agora é Paulo arrogante mas aquele agora um Paulo humilde tenho trabalhado até muito mais mas não com minha força não com minha capacidade mas a graça de Deus em mim a graça daquele que me encontrou no caminho de Damasco e que me transformou aquele que ressuscitou transformou a minha vida a ressurreição irmãos tem uma prova bíblica tem uma prova judicial mas ela também tem uma prova e ela deve ser uma prova experimental a ressurreição de Cristo não pode ser apenas um conceito uma doutrina ela tem que ser também uma experiência na nossa vida que lições a gente pode extrair daqui primeiro é que a ressurreição de Cristo não é apenas um artigo de fé mas também histórico deixa eu repetir isso aqui a ressurreição de Cristo não é apenas um artigo de fé mas também histórico você já viu aquela declaração que algumas pessoas dizem assim ele ressuscitou no meu coração você já ouviu essa frase cuidado com essa frase o problema pastor dessa frase é tão bonita é mas o problema é o que está por trás dela é porque essa frase ela expressa justamente um pensamento que nega a ressurreição física histórica de Cristo é um pensamento herético que diz assim olha não importa se Cristo ressuscitou ou não o importante é que ele ressuscitou no meu coração o importante é que eu creio que ele ressuscitou irmãos isso não pode acontecer porque a gente está fazendo do Cristo ressurreto apenas um objeto de fé mas sim de fato eu preciso crer que Cristo ressuscitou mas eu creio que ele ressuscitou na história não apenas no meu coração não apenas porque eu creio porque independente que eu creio ou não ele ressuscitou esse é o ponto as pessoas estão colocando o inverso não importa se ele ressuscitou ou não para mim ele ressuscitou na minha fé não não importa se você creu ou não que ele ressuscitou o fato é que ele ressuscitou se você quiser ler um livro bem bom sobre isso dessa musulinha aqui evidências que exigem um veredito o autor foi escrever para provar que Cristo não tinha ressuscitado terminou escrevendo provando que Cristo ressuscitou foi convertido porque há evidências históricas que ele ressuscitou as pessoas que querem negar então cuidado com esse tipo de teologia esse tipo de ensino essas frases que muitas vezes negam o fato histórico nota que Paulo invoca que testemunhas prova judicial para mostrar que Cristo ressuscitou segunda lição aliás só isso é uma coisa aqui da primeira lição quando a gente fala de fé lembra que o autor Hebreus diz em capítulo 11 a fé que lembra junto comigo é o firme fundamento então a sua fé não é algo abstrato não é um salto no escuro a sua fé tem uma base então quando eu digo que Cristo ressuscitou tem base para isso tem fundamento para isso segunda lição a ressurreição de Cristo não é apenas uma doutrina cristã mas deve ser também uma experiência com o próprio Cristo ah pastor eu sim eu creio sim que ele ressuscitou na história eu creio sim ah e eu confesso que ele ressuscitou amém que bom irmãos que bom irmãos mas a pergunta é esse Cristo que ressuscitou e que você confessa que ele ressuscitou você tem o experimentado ele tem transformado a sua vida Paulo disse olha prova bíblica ele cumpriu as escrituras prova judicial está aqui os testemunhos mas eu deixei dar uma outra prova ele transformou a minha vida aquele que ressuscitou transformou a minha vida eu não sou mais o mesmo irmãos uma coisa é nós falarmos cremos cantarmos que Cristo ressuscitou outra coisa é experimentar o poder da ressurreição de Cristo de Cristo Paulo quando escreve aos filipenses ele fala sobre isso experimentar o poder da ressurreição de Cristo a gente não consegue nem imaginar o que é isso porque lembra-se que o poder da ressurreição de Cristo fez com que o corpo ali inerte ali na sepultura não a corrupção não chegasse até lá cumprindo-se a profecia não permitirás que teu corpo veja a corrupção nós sabemos que depois de três dias o corpo já entra né Jesus não ficou intacto irmãos porque o poder dele não permitiu que a morte penetrasse no seu corpo e seu corpo visse a corrupção a deterioração e ao terceiro dia como ele mesmo disse eu entrego a minha vida e eu a retomo ninguém chegou lá ressuscita Jesus como Jesus fez com Lázaro como Elias e Eliseu fez com os outros não ele disse eu dou a minha vida e eu a tomo ele ressuscitou este poder que ressuscitou Cristo dentro dos mortos também tem que ser experimentado na nossa vida irmãos a vida de Paulo foi transformada por aquele que ele por aquele que ressuscitou e a nossa vida também tem que ser transformada continuamente continuamente ressurreição não é só um artigo de fé ressurreição é uma experiência também de vida cristã terceira lição a ressurreição de Cristo deve ser proclamada observe que as testemunhas que Paulo invocou aqui elas não ficaram para si todas as testemunhas elas saíram e proclamaram o Cristo vivo o Cristo vivo ele ressuscitou irmãos nós temos que proclamar o Cristo vivo mas não é só aqui dentro de quatro paredes não é só proclamar aqui no dia do culto da ressurreição e cantamos aqui com alegria e devemos fazer isso por isso nós estamos aqui mas é preciso amanhã lá no seu trabalho você falar do Cristo que ressuscitou amanhã na faculdade você falar do Cristo que ressuscitou na sua vizinhança com seus colegas anunciar que Cristo ressuscitou e pode e porque ele ressuscitou pode transformar a vida deles como transformou a sua é bem verdade que nós precisamos estudar e nos preparar para melhor evangelizarmos mas enquanto isso não acontece não significa que nós não podemos evangelizar basta apenas testemunhar o que Cristo ressurreto fez na sua vida se ele fez alguma coisa porque se ele não fez realmente você não tem nada que dizer mas se ele transformou a sua vida ah você tem muito o que dizer e ao dizer você está testemunhando o poder da ressurreição de Cristo por isso celebre a ressurreição de Cristo proclame a ressurreição de Cristo experimente o poder da ressurreição de Cristo e trabalhe por esse Cristo que ressuscitou amém irmãos sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão e porque não é vão porque ele ressuscitou quero convidar você a fechar seus olhos e ore ao Senhor agradeça a ele pela ressurreição por aquilo que você crê não é não é conto não é fábula é fato histórico é cumprimento profético mas também é uma experiência de vida porque mesmo Cristo ressurreto que encontrou Paulo no caminho de Damasco um dia também lhe encontrou você estava perdido e ele lhe achou e sabe porque ele achou porque ele está vivo se ele não tivesse vivido ele não podia lhe achar mas porque ele vive ele lhe achou ele lhe tirou da morte e lhe deu a vida eterna pai muito obrigado por tua palavra muito obrigado senhor que tua palavra nos instrui e nos chama para mais perto de ti e a contemplarmos cada vez mais a grandeza e a maravilha do que foi a ressurreição de Cristo como ponto de partida como fundamento da nossa também ressurreição da nossa também vitória sobre a morte que essa verdade senhor arda no nosso coração e que possamos chegar a tua mesa com esta convicção que o senhor morreu mas que o senhor ressuscitou e vivo está e um dia voltará nós assim te oramos no nome de Jesus amém